Santa Cruz fecha parceria inédita para reformas no Arruda, confira os detalhes no nosso vídeo. Mas antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do seu time de coração. Agora, sem mais demora, bora para o vídeo coral! Pessoal, rivais na série D e protagonistas de pequenas polêmicas ao longo de 2022, Santa Cruz e Retro estreitaram laços e desenvolveram uma parceria para a próxima temporada. É isso mesmo! A nova relação entre os clubes possui como foco o estádio do Arruda. A parceria foi antecipada pelo GE e viabilizará a reforma do estádio, com foco no gramado do Arruda. As obras serão custeadas pelo Retro. Em troca, o atual vice-campeão pernambucano poderá mandar seus jogos no Mundão em 2023. Na próxima temporada, a tendência é que o Retro reveze seus jogos entre a Arena de Pernambuco, onde costuma mandar seus jogos, e o Arruda. O clube disputará o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão Série D. O Santa Cruz e o Retro se enfrentaram na segunda fase da Série D 2022. A primeira partida do confronto foi disputada no Arruda, com o mando de campo coral, e contou com uma declaração do presidente da Fênix, Laércio Guerra. O mandatário revelou que os ingressos do jogo que aconteceria na Arena de Pernambuco, uma semana depois, teria ingressos no valor de R$ 300, inteira, e R$ 150, meia entrada, para a torcida do Santa Cruz. Após a fala, o Retro foi notificado pelo Procon por exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, bem como aumento do preço sem justa causa. Após reunião com o Santa Cruz, dias depois, o Retro voltou atrás e anunciou um ajuste nos preços dos ingressos. Desde então, os clubes mantiveram uma relação amigável fora das quatro linhas. O confronto decisivo na Série D ainda contou com muitas provocações entre os times. Então é só isso, pessoal. Vamos acompanhando as novidades desta parceria. Esperemos que o nosso Santa Cruz possa se beneficiar. Vamos com força total coral! Fui!